Rapaziada, esse vídeo aqui foi retirado de live Nessa live eu tava jogando no Mushy Quando de repente apareceu um youtuber HGZero Um amigo meu aí, o Fuse E basicamente ele veio me desafiar, véi Pra jogar um Gladiator E eu desafiei ele pra jogar um HC Vocês vão ver aí como que foi a minha partida contra o HGZero Eu só digo uma coisa, tá ligado? Hashtag Abuser É isso, não vou falar mais nada, deixa o seu like e bora pro vídeo Não esquece que tá tendo sorteio de Minecraft original O link tá no comentário fixado E é nóis, tamo junto, valeu e bora pro vídeo Ih, aqui não aparece a nossa tag não Ó lá, ó, tá chitado Tá vendo como chita? Só porque pegou youtuber, acho que pode jogar assim Chitando Ai meu Deus do céu Caiu na trap, né? Caiu na trap, né Fils? Caiu na trap, né Fils? Deixa eu comer minha maçã, hein? Sai fora Cê fora, ô? Ó minha flecha Acabou minha flecha Deu ruim Deu ruim Deu ruim Isso, daqui não é o modo do Fils, eu acho Ixi Ixi Tá desesperado? Tá emocionado? Tá emocionado? Opa Cuidado aí, não vai morrer Que bonitinho Ele é um louco Nossa senhora Pô, esses hits dele, véi Isso daí é coisa do youtuber prime Oi, meu Deus Vou ver se eu pego um prime pra ficar assim também Ih, Fils Opa Mandei só um G Bora gladi Meu Deus do céu, velho Meu Deus, mano Olha o modo que o moleque me chama pra jogar Peraí, 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 peraí Deixa eu arrumar meu inventário, velho Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Tá fazendo o que não com a cabeça, velho? Desgraçado Peraí, mano Ah, é? Vai me trapar Vai me trapar Você acha que o quê? Você acha que eu não sei jogar gajinha, moleque? Eu cresci nisso Eu cresci nisso Eu cresci nisso Fils, meu nome é aqui, rapaz Meu Deus, meu Deus Quase tomou Quase tomou uma treta Sai, Fils Sai, Fils Sai, Fils Ai, meu Deus Não pegou fogo Não pegou fogo Não, 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 peraí Que eu não peguei a bota Meu Deus, velho Que confusão Meu Deus, meu Deus, meu Deus Não dá pra fazer Eu esqueci que não dá pra fazer refil aqui Tem como? É só recraft Não Eu tropei minha espada Mano, eu sou aposentado Peraí, velho Peraí, velho Peraí, peraí, peraí Faz comigo não Ai Ai, ai, ai Faz pressão não, faz pressão não Faz pressão não, faz pressão não Faz pressão não Faz pressão não Não Eu não acredito que eu errei Eu não acredito que eu errei, velho Eu não acredito que eu errei Droga, 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 droga Droga, droga, droga Peraí, 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 Fils Peraí, Fils Peraí, Fils Peraí, Fils O Fils tá dando GM O Fils tá dando GM Cara, se eu souber jogar isso daqui, você tava Tava perdido, moleque Tava perdido, só sorte que eu sou Só sorte que eu sou Que Redcraft? Meu Deus do céu Meu Deus, drope um bloco Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Matei! GG, mano Mano, eu sou muito ruim Pelo amor de Deus, cara, não é possível Não é possível que eu seja tão ruim Ai, velho, você tá maluco, mano Calma aí, meu Deus Ah, não, velho, ou aí apelou Aí ele apelou, porque eu tenho que arrumar meu inventário Aí ele tá apelando Não, 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 não Não, 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 não Peraí, 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 peraí Não, não, não Não, que? Eu tô atrapalhado, mas eu tô fazendo o básico Não é não? Ou não? Vambora, 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 mais uma Ô, peraí, peraí Bora Senão é injusto, pô O quê? Obsidian no meio do mapa Pra dar aquela fortalecida Na amizade Meu Deus, meu Deus Meu Deus, o que eu fiz? Tem uma bota na minha bota Toma a minha bota Calma Calma, calma Deixa eu organizar aqui, beleza Antes tava confuso Porque eu tava usando o bloco no 3 Mas eu uso o bloco no 4 Tá ligado? Caralho, quase morri Meu Deus Me chamou pra mais um Me chamou pra mais um Vambora, vambora Opa Joga um HG com fios Pô, se ele topar eu jogo sim, mano Ah, véi, não Ele tá de game Ele tá de game mod 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 Peraí, peraí, peraí Peraí, mano Não, véi Eu não vou nem tancar, véi Eu não vou nem tancar Uh, 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 uh Ele tá cheatado Ele tá cheatado Ai, perdi minha água Perdi tudo Perdi tudo Ah Agora vem, agora vem Agora vem Então vem Ah, não, velho, ele voltou Ah, mano Eu me mato Eu não quero mais sofrer É nada, é nada Ah, não, ele coloca no game mod, cara Ele coloca no game mod Que sujo Ai, meu Deus, ai, meu Deus Não, 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 não Vai, vai Usurpador, usurpador Matei Matei um cara de criativo, velho Ô, seu abuser Ô, seu abuser Ô, GG, mano